Caso semelhante foi registrado na cidade de São João do Maimuaçu. Uma carreta que transportava farinha de trigo, essa que aparece na imagem, tombou na BR-116, uma mulher morreu e o marido dela ficou ferido. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia aqui ao vivo para contar desse acidente, também na BR-116, né Alessandra? Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Infelizmente, mais um acidente na BR-116 e esse que vitimou essa mulher que ainda não foi identificada pela polícia e pelas autoridades. Essa mulher ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos e morreu ali no local. Esse homem que conduzia a carreta, esse caminhão, ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos e não foi informado qual é o estado de saúde dele. Além do SAMU, do Corpo de Bombeiros e também da equipe de saúde da administradora que estavam lá presentes no local, a Polícia Rodoviária Federal também esteve no local investiga o que aconteceu, o que de fato teria provocado esse acidente, toda essa dinâmica. A gente vê também nas imagens, Nico, marcas de frenagem na pista e a carroceria completamente retorcida. A carga ficou espalhada, as margens da pista e o trânsito até chegou a ficar interditado durante algumas horas, mas foi liberado na sequência. Nico? O terrível, né? A BR-116 ao longo dela, né? Há uma promessa de duplicação e tal, mas até que tudo isso aconteça, né? Já tem a concessionária que ganhou licitação para administrar o trecho, né? Até que toda essa duplicação aconteça, a gente ainda vai ver esse tipo de acidente, né? Em muitos pontos, a BR-116, nem acostamento tem, né? Pista deficitária com muito buraco, é complicado. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.